Bom dia pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Fazer um breve vídeo aí, falando aí De uma questão que muita gente acaba Perguntando e tal Tendo dúvida Se vale a pena trabalhar Com os aplicativos, né? Tem muita gente que fica com medo e tal, com receio Será que vale a pena colocar o carro Pra rodar aí na cidade e tal, né? Vou falar pra vocês aí Eu tô há um ano e três meses Trabalhando nessa área aí Comecei a princípio com uma renda extra Eu era vendedor e Com a crise Eu acabei tendo que me agilizar Procurar alguma outra coisa E na época bem, foi que surgiu o Uber, né? E eu acabei entrando e tal E logo no começo eu gostei bastante Gosto de dirigir Sempre trabalhei com o público Então pra mim é normal conversar e tal Sempre me dei bem e tal E logo comecei a ver que valia bastante a pena Pelo menos pra mim Isso é muito relativo de uma pessoa De cada pessoa pra cada pessoa Mas pra mim Eu soube aproveitar essa oportunidade Porque com o Uber eu consegui Sair da carteira assinada Que pra mim Não tava valendo a pena Eu ficava preso a uma empresa aí E não valia a pena Eu ficava Não tava tendo uma boa rentabilidade Entrei no Uber A minha cabeça abriu Porque depois que você sai da carteira assinada Você tem que se agilizar Você não tem mais a tua garantia, né? Muitas vezes o salário Ele faz você se acomodar na vida, né? E foi o que aconteceu comigo Eu tava bem incômodo, né? Tava acomodado E com os aplicativos aí Eu tive que me agilizar Então pra mim, sim Valeu muito a pena Eu hoje em dia Entrei numa sociedade Da Autopeça aí com o meu irmão Também eu Com o Uber aí Eu posso fazer cursos Até atualmente eu fiz o curso De Marketing Digital aí Fiz à tarde Coisa que jamais na minha vida Eu poderia fazer, né? Fiz um curso à tarde aí Trabalho com o Marketing Digital Uma renda extra que eu tenho, né? E tendência é só crescer aí, cara Porque vai de cada um Tem alguns que Que não foi Não foi interessante Conheço muita gente Que acabou parando Começou e tal E tudo isso São vários fatores, né? Você tem que ter Tem que ter um carro Que não incomoda e tal Você tem que ver Muita coisa Tem que estar prevenido Tem que ter um seguro São vários detalhes Que a gente vai falando No decorrer aí Mais pra frente aí Mas basicamente Pra mim Show de bola Isso aí Um abraço E aí E aí